Fala galera! Quem acompanha o meu canal já ouviu falar sobre o curso Projetando Casas. No ano passado foi lançada a primeira turma do curso, que foi um sucesso total. No primeiro semestre deste ano foi lançada a segunda turma do curso. É um curso exclusivo e com vagas limitadas, que geralmente acabam em menos de uma semana. O curso possui acompanhamento total para o seu melhor aprendizado e é do meu colega arquiteto, o Birani Júnior. O Birani Júnior juntou toda a experiência que ele obteve em 20 anos de experiência. Você que está começando agora, não precisa aprender errando. Já comece com o P Direito e garanta a satisfação dos seus clientes e multiplique seus ganhos. É uma oportunidade incrível para você que está estudando, está saindo agora da faculdade ou já possui uma formação em engenharia civil, arquitetura ou técnico em edificações. Você já deve ter percebido que no seu curso técnico ou na sua faculdade eles ensinam muita coisa. Mas é difícil juntar tudo isso aí e colocar em prática. Geralmente a gente sente uma insegurança quando vai realmente projetar uma casa. O objetivo desse vídeo é informar que hoje, dia 4 de setembro, estão abertas as inscrições para a nova turma do curso. As turmas são abertas em média a cada seis meses. Então, se você interessou nas turmas anteriores e ficou sem vaga, essa é uma nova oportunidade. Algumas pessoas sempre reclamam quando o canal indica algum livro ou curso, como se estivéssemos nos vendendo. Claro que todo mundo precisa de dinheiro para pagar suas contas. Porém, o objetivo do canal é sempre trazer um material que vale a pena para você inscrito. Se o pessoal está reclamando por ter que gastar com conhecimento, é porque não conhecem o preço da ignorância. Sempre que o mercado da construção civil passa por uma crise como essa que estamos vivendo agora, apenas os profissionais mais qualificados conseguem manter seus empregos. Eu já vi muito profissional com anos e anos de experiência serem substituídos por profissionais mais jovens, porém que possuem uma qualificação técnica maior. O curso Projetando Casas também é uma excelente opção para quem quer trabalhar como autônomo. São diversos módulos que incluem lançamento estrutural, orçamento, você vai aprender a projetar vários tipos de casa, além dos projetos complementares e toda a parte burocrática, desde prefeitura aos financiamentos. Coisas que, infelizmente, muitas faculdades não ensinam. Bom, agora eu quero deixar para vocês alguns depoimentos rápidos de quem já fez o curso. Acompanhe aí e vejam o que vocês vão achar. Meu nome é Carlos Alberto, tenho 33 anos, sou aluno do curso Projetando Casas e também estou cursando Engenharia Civil aqui na minha cidade, no oitavo período. Conheci o curso Projetando Casas como? E passando lá pelo YouTube, no canal Vida Engenharia, vi um anúncio lá do curso Projetando Casas. Opa, me interessei, vamos ver o que é esse curso, mas fui na plataforma então do curso e verifiquei lá o que falava, o que o curso explicava e tudo mais. E pude observar que o valor era um pouquinho caro, assim, para mim e tal, mas analisando bem eu pensei, tá, será que eu me inscrevi, vai valer a pena ou não vai valer a pena, né? A gente fica com um pé atrás, quando tem essa questão de inscrição lá e não conhece o pessoal e tudo mais, a situação. Porém, o que eu tenho para dizer hoje para vocês é que o curso valeu cada centavo que eu ainda estou pagando, né? O curso Projetando Casas, ele abre uma porta na vida de um estudante ou até mesmo de um recém-formado em Engenharia ou em Arquitetura. Explica toda a metodologia da questão de, ah, vou projetar uma casa e aí, o que eu preciso fazer? Quais documentos eu tenho que encaminhar para a Prefeitura, o que eu preciso analisar, o que eu preciso verificar? O curso Projetando Casas traz isso para a gente, é isso que ele está nos mostrando. Perguntar, você recomenda o curso, Carlos, você recomendaria o curso Projetando Casas? Completamente. O curso Projetando Casas, ele está sendo assim, disparado. É um grande curso. Gostaria de parabenizar toda a equipe Projetando Casas, especialmente a Albira, que é o nosso doutor direto, que tem uma didática muito boa, né? Então, para mim, ele está sendo sensacional. É isso que eu tenho que falar para vocês. Se alguém de vocês aí tem dúvida ainda em fazer o curso Projetando Casas, esqueça, tira essa dúvida. É só tirar, só tenha dúvida, então tira de lado, deixe de lado lá e faça. Faça que você vai ver que vale a pena e vale muito a pena mesmo. Tá bom, pessoal? Fica um abraço aqui para vocês, boa aula para os colegas que estão do grupo e até mais. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ricardo, sou engenheiro civil aqui de Goiânia. Sou um dos alunos aí do curso Projetando Casas. Queria parabenizar o pessoal do curso, porque está sendo de muita importância para mim. Eu recentemente fui contratado. Depois que eu adquiri o curso, eu consegui oferecer com mais qualidade o meu serviço. Eu tenho curso de AutoCAD, curso de Revit, curso de SketchUp, entre outros complementares também, mas nunca trabalhei com essa parte mais burocrática, de aprovação de projeto, de entrada em prefeitura. Então, com o curso, eu consegui empregar isso. Dei entrada na prefeitura recentemente, no meu ISS, para eu poder fazer a aprovação de projetos. E, assim, com isso, eu consegui oferecer meu serviço e hoje eu estou empregado. Essa aqui é a sala que eu trabalho, né? A sala que eu trabalho. Então, para mim, está sendo de extrema importância. E eu indico todos aí que têm o intuito de adquirir experiência. Pode confiar nesse pessoal. E o pessoal realmente tem muita qualidade no serviço deles. E, com certeza, vai ajudar muita gente ainda, como me ajudou. Olá, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Renato. Eu sou engenheiro civil. Sou da cidade de Cajamar, uma cidade que fica na região metropolitana da capital São Paulo. Eu conheci o arquiteto Bira e o curso Projetando Casas, através do canal Vida Engenharia. Eu assisti a primeira apresentação do curso e não tive dúvidas que seria um curso interessante com temas importantes da engenharia. As aulas do curso Projetando Casas oferecem soluções em diversos segmentos na engenharia civil e arquitetura. E o curso Projetando Casas, ele traz um conteúdo de fácil entendimento, com uma boa apresentação através do professor e as suas explicações. Sem dúvida, para mim, o curso está agregando um ótimo conteúdo que eu usarei nos meus projetos, que daqui em diante serão melhores apresentados. O link para você conhecer mais detalhes do curso vai estar na descrição deste vídeo. Lembrando que o curso tem 30 dias de garantia incondicional. Se você, nos primeiros 30 dias, sentir que o conteúdo não estará te ajudando a ser um projetista mais completo, basta solicitar a devolução do seu dinheiro. Simples assim. Não esqueça de deixar o seu like, clicar em se inscrever neste botão vermelho abaixo e convidar seus colegas que gostam dessa área de projetos de casas para se inscreverem também no curso. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!